Olha, deixa eu chamar agora uma dupla de assaltantes que foi presa pela polícia militar e o rastreador do carro foi quem ajudou o trabalho da polícia a localizar o carro e também identificar a dupla que foi presa logo após a apreensão do veículo. Deu azar para dois assaltantes que praticaram crime de roubo no bairro Odete Rosado. Segundo as informações da polícia militar, um carro tipo Punto foi tomado de assalto naquele conjunto e depois os criminosos empreenderam fuga. A polícia militar conseguiu, através do rastreador do carro, chegar ao local onde o carro estava escondido, no bairro Van Rosado. Após prender os dois assaltantes que estavam dentro da casa, a polícia recebeu informações de que um outro veículo, tipo Gol, havia sido tomado de assalto por eles. Eles foram conduzidos até ADP de plantão, onde foram ouvidos, enquadrados por crime de roubo e seguiram para o sistema prisional. Sargento Alivan, fiscal de operações do dia que participou da ocorrência, conversou com a nossa equipe, dando detalhes de como a polícia conseguiu recuperar esses dois veículos tomados de assalto. Essa ocorrência iniciou-se praticamente às 15 horas, né? Onde o Ciospe acionou uma das viaturas para ir ao local que estava havendo um assalto, lá no conjunto da data Rosado, né? A viatura foi até o local e realmente foi identificado que foi tomado lá um veículo tipo Punto e alguns pertences, né? Rapidamente iniciou-se uma operação de tentar prever esses elementos, né? Conseguimos um ponto do rastreamento dos carros Punto, onde tivemos o êxito. Conseguimos achar uma casa lá no conjunto Van Rosado, né? Onde, ao entrar na casa, recuperemos um dos veículos, que foi o Punto, e um dos elementos foi apreendido. Os outros dois, quando viu a viatura da polícia, evadimos o local, né? Ali no Porta de Leite do Sertão, fizemos um cerco com as guarnições da área, né? E nesse cerco, conseguimos ainda apreender mais um elemento, né? Todos eles foram trazidos aqui para a DP, mas a ocorrência não teve fim ainda, né? Ao chegar na DP, conseguimos também, descobrimos que tinha feito outro arrastão, no caso desse veículo tipo Punto, passada a mesma ocorrência, tinha tomado outro carro de assalto, um veículo tipo Gol, né? E pegamos também um ponto desse veículo tipo Gol, e só agora, já cinco horas depois de ir da ocorrência, conseguimos identificar esse carro e localizar esse carro dentro do matagal, muito fechado ali em contato com a mulher. E estamos aqui agora, entregamos os dois veículos recuperados, juntamente com os dois elementos que foram presos. Uma vítima, a vítima encontrava-se aqui na delegacia, né? Quando a PEM conseguiu afetar a prisão de duas pessoas, numa determinada residência, né? Uma delas conseguiu fugir, mas foi capturada em seguida. E lá foi encontrado o carro da vítima, né? Ela reconheceu os assaltantes e eles foram presos. Inclusive, aqui na delegacia, foi do nosso conhecimento que eles tinham assaltado um outro veículo, que era o crime continuado em virtude das mesmas circunstâncias, características e modos operantes, como se fosse uma continuação do outro crime. E eles efetuaram uma abordagem ao segundo veículo e tomaram de assalto também. Doutor, como a polícia conseguiu chegar nos suspeitos? Olha, tinha um... Um dos veículos, o primeiro veículo, o Fiat Punta, tinha o rastreamento da seguradora, certo? Então, foi através desse rastreador. E o outro, através de um aparelho celular que encontrava-se nas mãos dos bandidos, né? Aí foi detectado pelo rastreamento do aparelho celular. Doutor Teixeira Júnior falou com a nossa equipe e conta detalhes dessa ocorrência. O mandado de prisão preventiva já foi pedido por ele e pelo promotor de justiça. Agora, o caso fica à disposição da justiça para dar sequência às investigações, para que se possa descobrir se existem também outros crimes dos quais eles participaram. Os suspeitos foram identificados como Antônio Ramon Valentim de Mello, de 22 anos de idade, e Francisco Carlos da Silva Júnior, de 30 anos. Ambos seguiram para o sistema prisional, onde vão responder por roubo qualificado. Antônio Ramon Valentim de Mello